O Coração Nunca Dorme, A Jornada Amorosa de Mariana Rios, com os galãs da elite brasileira. A cena romântica brasileira ficou em chamas quando Mariana Rios, a encantadora apresentadora do reality show A Grande Conquista, revelou seu novo affair com o ilustre economista João Luiz Diniz da Vila. A linhagem de João não é menos do que fascinante, sendo ele o neto do magnata Abílio Diniz, o cérebro por trás da colossal rede de supermercados Pão de Açúcar. O romance floresceu sob os holofotes, reacendendo o interesse público pelos capítulos anteriores da vida amorosa de Mariana. Di Ferreiro, do NX Zero, foi o primeiro amor midiático de Mariana Rios. O casal, que incendiou os tabloides ao assumir o romance em 2009, elevou a temperatura com um noivado em terras turcas em 2012. Embora planejassem trocar alianças em 2014, o fogo se extinguiu precocemente em 2013, deixando fãs e Mariana com o coração em brasas. No ano de 2014, Mariana Rios encontrou um novo amor no empresário milionário Patrick Bulluz. A chama entre eles queimou até 2016. Patrick, que agora trocou alianças com a engenheira de produção Julia Bonotto, também possui um passado romântico com a atriz Grazi Massafera, adicionando um toque de drama ao enredo amoroso. Logo após o término com Patrick, Mariana Rios embarcou em um novo romance com o empresário Evens Neto, herdeiro de um império de biscoitos e massas. Contudo, essa nova trama amorosa não encontrou o caminho para um final feliz. Entre reviravoltas, o romance encontrou seu ponto final em 2017, deixando mais um capítulo intrigante na saga amorosa da apresentadora. Romulo Holzbach, o herdeiro de um prestigiado grupo imobiliário em Campo Grande, foi mais um empresário que entrou no cenário amoroso de Mariana Rios. O romance, que floresceu de 2017 a 2018, era frequentemente celebrado com trocas de declarações amorosas nas redes sociais, enchendo os corações dos seguidores com a doçura de seu afeto compartilhado. No alvorecer de 2018, Mariana Rios entrelaçou seu coração com o empresário Lucas Calil. O amor floresceu rapidamente, culminando em um noivado no mesmo ano, embora o altar nunca tenha sido alcançado. Em 2020, Mariana compartilhou a alegria da gravidez, mas infelizmente a tristeza do aborto espontâneo a seguiu. O noivado desmoronou em novembro, marcando o fim de mais um capítulo romântico. Após uma pausa de dois anos no campo romântico, Mariana Rios encontrou aconchego nos braços de Guilherme Mussi, um administrador de empresas e deputado federal por São Paulo, também conhecido por seu romance passado com Marina Rui Barbosa. O flerte deles veio à luz em maio de 2023, mas o romance teve um fim amigável após três meses de ternura compartilhada. Em outubro de 2023, Mariana Rios desvelou ao mundo seu novo amor, João Luiz Diniz da Vila, um economista de 27 anos. Conhecido carinhosamente como Juca Diniz, o jovem é um alma mater da Universidade da Califórnia, e carrega o legado de ser neto do magnata Abílio Diniz, fundador da gigante rede de supermercados Pão de Açúcar. Este novo capítulo promete ser uma junção de amor, intelecto e linhagem nobre na vida amorosa de Mariana.